E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, isso aí vai depender do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Pra quem não me conhece, o meu nome é André Ednei, sou artista orientador de mangá pela Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva. E na aula de hoje, nós vamos fazer a quarta parte do esboço. Então, sem mais demora, vamos pra aula! Então, nessa quarta parte, o que eu quero fazer? Na aula anterior eu desenhei o olho e o cabelo, dei uma esboçada, pra você ter ideia como é que é a partir desde o gestual pra forma geométrica, o esboço pra forma geométrica. E agora, nessa terceira parte que desenhamos o cabelo e o rosto, agora eu vou fazer um esboço simples de roupa, mesmo não terem ensinado a roupa pra vocês, pra vocês terem ideia como que o esboço se comporta colocando a roupa, desenhando a roupa acima dele. Então, vai ficar bem mais prático de desenhar. Eu vou fazer uma roupa bem simples, só pra vocês terem uma ideia de como funciona esse processo. E, no mais, é pra vocês começarem a tentar nos desenhos de vocês, não na parte da roupa, mas assim, na ideia de já criar um personagem, ele como um boneco de ação. Porque ele modelou o boneco com movimento, então você coloca o movimento nele e consegue fazer uma pose dinâmica bem interessante, tá? Mas essa aqui, pra vocês entenderem o processo todo, eu vou desenhar a roupa. Vou marcar aqui o lugar onde vai ficar a gola da blusa desse personagem, da camisa desse personagem. Vou marcar uma gravata parecida com um laço. Vou marcar uma manga aqui, a camisa, mais ou menos até aqui. Marco a dobra, a parte do suposto cinto e a saia. Tendo já a ideia disso, eu posso, alguns traços aqui que vai ter esse personagem, eu posso ir apagando, pra não ficar muito poluído com esses traços mais escuros e não atrapalhar o processo de desenho. Então eu posso dar uma apagada nesses traços mais escuros, que não vai dificultar o processo do desenho da roupa. Então vamos lá. Vou apagar um pouco aqui esse cabelo também. Tanto aqui, tanto aqui. Agora a gente já pode dar, também apagar essa parte do cilindro. Pronto. Tá meio assim, apagado, mas não tão forte, pra não perder a base da ideia. Porque é sempre importante na hora da gente desenhar. Vou marcar um traço aqui. Pintar novamente, eu já marquei. Desenhar A parte da Da gola Marco aqui do lado Posso marcar aqui também. A parte da A parte do ombro também já posso ir fazendo os traços. Aqui eu já posso marcar a parte do laço, tanto de um lado quanto do outro. A parte do ombro também já posso ir fazendo os traços, tanto de um lado quanto do outro 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 lado. Pronto, marquei a parte do laço. Eu já posso também marcar o lugar onde vai ficar a manga da blusa deste personagem. Marco também a dobra da blusa. A parte também embaixo da camiseta aqui do personagem. A outra manga também já pode desenhar. Então temos já marcado, marcamos aqui o contorno do braço. Eu posso até fazer a marca da sombra no braço do personagem desenhado. Marco aqui o lugar do cinto. E aqui para dar uma diferenciada posso fazer umas marcações como se fosse parte de uma saia que ela esteja usando. Marca aqui também o lugar dos dedos. E está pronto a ideia do esboço com a roupa. E é um ótimo estudo para nós pegarmos o desenho gestual, marcar o esboço com círculos e cilindros para fazer a montagem do corpo deste personagem. E depois esboçar em cima, fazer as marcações em cima do esboço para poder começar a desenhar a roupa. Essa seria a ideia. Nas próximas aulas eu vou ensinar a desenhar a roupa. Aí fica bem mais fácil de colocar em cima do esboço com formas cilindricas e círculos. E o erro vai existir, mas vai ser bem menor. Essa era a aula de hoje. Espero que você tenha assistido o vídeo até agora e de alguma forma tenha ajudado você nesse processo de desenho. Muito obrigado pela atenção e nos vemos nas próximas aulas, tá bom gente? Muitíssimo obrigado e até!